Eu decidi que para o meu tratamento fluir bem, eu tenho que tirar só as coisas boas dele. Então eu aprendi a tirar as coisas boas dessa fase que eu estou passando. Sou eu, sou eu e o que importa é a minha essência. Todo mundo, todas as mulheres são maravilhosas do jeito que são. Porque se a gente não se amar, ninguém vai amar a gente. A gente tem que se amar primeiro. Então assim, quando eu raspei, foi um alívio. E eu achei que eu ia me achar horrível, mas eu me achei linda. Eu adorei. Geralmente eu boto um chapéu, boto um turbantezinho. Mas se tiver que sair careca também, não tem problema. Essa sou eu, eu não tenho o que me esconder das pessoas. Eu sou linda desse jeito e talvez eu mostrando para as pessoas que eu me aceito desse jeito. Que eu me sinto bem desse jeito, independente de qualquer coisa. Posso mostrar para as pessoas que elas também têm que se aceitar do jeito que elas são.